Música O ônibus escola da SEASA Centrais de Abastecimento do Estado proporcionou uma experiência incrível para os alunos de uma escola da Vila Dique de Porto Alegre. Eles aprenderam com as nutricionistas do SESC a importância do aproveitamento de alimentos. Eu aprendi que a gente tem que reaproveitar a casca da banana que a gente compra. Algumas pessoas estão com a flora, mas eu aprendi hoje que a gente tem que aproveitar, a gente pode fazer um bolo com essa casca. Toda semana o ônibus escola estaciona em uma comunidade diferente aqui de Porto Alegre. A ação faz parte do programa do governo do estado Prato para Todos, que já beneficiou cerca de 30 mil pessoas. São ensinadas receitas de pratos, sucos e chás que utilizam partes não convencionais dos alimentos, como a casca, ramas e folhas. O ônibus tem capacidade para até 25 pessoas, possui uma cozinha industrial e é climatizado. Além de educar, o curso promove a segurança alimentar.